Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Rico Vizinfint, XP Vizinfint, qual dos dois leva vantagem? Qual dos dois cartões, Rico ou XP, é mais vantajoso? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. É, chegou a hora da gente descobrir aqui qual dos dois cartões tem benefícios. Fazer uma comparação deste e deste aqui e ver quem que leva mais vantagem. Aqui na comparação eu vou fazer uma ticadinha assim em cada benefício de cada cartão. Vou deixar os dois aqui juntos, você observa que os dois cartões tem aí uma beleza diferenciada das cores um para o outro, XP preto, clássico Vizinfint e o Rico esse azul metalizado aí, muito bonito por sinal. No entanto, atrás do cartão, no titular que você observa aí, é exatamente igual, você vê a frente do cartão, na verdade, o chip, a marca, a bandeira, o contactless, né? É lógico, um diferencialzinho aqui, o outro, devido a cada cartão tem uma peculiaridade, né? Então, o contactless do Vizinfint da Rico, maior, o chip exatamente igual, a marca, né? E First Edition, aqui no caso, o da Rico, tá? Bem, vamos começar então trazendo como que eu consigo ter um cartão tanto rico quanto a XP. Para ter o cartão da Rico, basta você colocar aí R$1.000 de investimentos, passa por análise de crédito, o limite não é dinâmico, porque não é atrelado ao investimento, ou seja, a partir de R$1.000 investido, você já pode ser aprovado aí ao cartão Vizinfint da Rico, tá? Vai passar por análise de crédito, se aprovado, você terá o cartão Vizinfint Rico. Já o cartão XP, para você ter o primeiro cartão deles aí, na versão One, você precisa investir a partir de R$5.000,00 para poder ter o seu cartão XP Visa Infinity. Ou, clientes que investirem a partir de R$50.000,00, tem outros benefícios que eu já vou explicar para vocês. No entanto, neste momento, para adquirir o cartão, o valor do investimento menor é o da Rico R$1.000,00. O cartão da Rico não tem anuidade nenhuma, o cartão da XP não tem anuidade nenhuma, os dois empatam. O cartão Rico tem seis adicionais grátis, o cartão XP também, seis adicionais grátis, também empatam. Os dois cartões trabalham com a tecnologia contactless por aproximação no cartão, portanto, empatam. Os dois cartões têm os mesmos benefícios da Visa, portanto, empatam. Os dois cartões têm um spread aí de 4% para compras internacionais, portanto, empatam. O cartão Rico, ele tem aí de cashback 0.5 em todas as suas compras, a partir de gastos de R$1.500,00, podendo chegar aí até 1% de cashback nas suas compras e também pontos turbinados no cashback comprando na plataforma da Rico. Já o da XP, 1% de cashback em todas as suas compras e também pontos turbinados, cashback turbinados na plataforma da XP. Portanto, a XP leva vantagem em cashback. O cashback dos dois vai para a plataforma de investback, que vai rendendo aí conforme o tempo que mantém o dinheiro. Os dois empatam porque os dois têm os mesmos benefícios de investback. O cartão XP One te dá 2 acessos ao Dragon Pass Visa, Airport e Companion para o titular e para os seus 6 cartões adicionais inteiramente grátis. Para cliente XP, o cliente tem 4 acessos ao Dragon Pass Visa, Airport e Companion e também para os seus 6 cartões adicionais grátis. O cartão Visa Infinite da Rico não te dá nenhum acesso à sala VIP do Dragon Pass, tampouco para os adicionais. Como não tem uma outra versão, ou seja, o XP nas duas versões, One e XP, levam vantagem contra a Rico, pois a Rico não te dá nenhum acesso grátis junto ao Visa Airport Company. O cartão XP te dá acesso grátis à sala VIP Visa Infinite Lounge no aeroporto de Guarulhos através do Dragon Pass. Já o cartão da Rico não te dá nenhum acesso junto à sala Visa Infinite Lounge em Guarulhos no Terminal 3. Portanto, a XP leva vantagem. O cartão da XP permite você usar o benefício da Visa Pass no aeroporto de Guarulhos Terminal 2 e 3. Já o cartão da Rico permite também você usar de graça no aeroporto Terminal 2 e Terminal 3 de Guarulhos também, como acontece com o da XP, os dois empatam. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo, Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp. Para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Agora vamos verificar os benefícios da bandeira Visa e Fint, se os dois têm. Eu vou colocar agora o Rico, o XP, e eu vou apresentar os benefícios da Visa e Fint e se eles têm esses benefícios idênticos. Vamos então conhecer aí. Central de Entendimento Visa, os dois têm. Visa Airport Company. Você pode cadastrar os dois cartões. No entanto, acesso grátis às salas VIPs, somente o da XP. Visa Infinity Fast Pass. Os dois cartões têm os mesmos benefícios. Até seis pessoas podem usar acompanhado do titular aí. Digital Concierge, os dois têm. Visa Luxury Hotel Collection, os dois têm. Seguro para veículo de locadora, os dois têm. Perda ou roubo de bagagem, os dois têm também. Emergência Médica Internacional para os dois cartões. Médico Online, os dois têm. Atrás de bagagem, também. Atrás de embarque, também. Perda de conexão aérea, os dois têm. Proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial. Cancelamento de viagem, garantia de estendimento original. Vai de Visa, os dois cartões têm também. Então, teoricamente, o que tem diferente de um para o outro seria mais ou menos o cashback da XP para as duas versões, o One e XP, é maior que da Rico. E acessos às salas VIPs, através do Visa Airport Company, através do cliente One e também XP, que dá dois a quatro acessos, dependendo da versão. Dois para o One e quatro para o XP. O da Rico não te dá nenhum acesso. Então, seis adicionais grátis, os dois têm. Então, teoricamente, seria o cashback melhor da XP e as salas VIPs de graça que teriam da XP, o Rico não tem. Então, de modo geral, o cartão da XP é melhor que o cartão da Rico, tanto na versão One quanto na versão XP. Pessoal, está aí para vocês os dois cartões, sendo idade nenhuma de grátis. É de grátis mesmo, é de graça os dois cartões, tanto da Rico quanto da XP. O pacote, o kit de boas-vindas, não sei se vocês viram que tanto o XP que eu já mostrei aqui é idêntico, o da Rico, tá? Então, também não muda muita coisa, não. Mas está aí para vocês, dois cartões aí, lindíssimos, do grupo XP, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? João Marcelo, um grande abraço. Michel Santos, um grande abraço. Alessandro Guidoni, um grande abraço. Everton Gurlão, um grande abraço. Eduardo Baptista, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.